Fala galera, ligada no canal do Thiago Fernandes, estou aqui de volta para trazer uma série de informações sobre o Cruzeiro. É isso mesmo, você está escutando o torcedor, estou com três informações importantes sobre o Cruzeiro. Primeiro, a que todos querem saber, o goleiro Cássio, afinal, vai defender as cores do clube? O Cruzeiro já enviou a proposta de fato, como trouxe o Crack Neto na rádio Crack Neto, e a proposta do Cruzeiro é de três temporadas, e agora o Cruzeiro aguarda uma resposta do goleiro Cássio que tem uma proposta para renovar com a equipe do Corinthians por mais uma temporada. Mas o Cruzeiro está muito confiante, não existe ainda esse acerto verbal, como tem dito algumas pessoas, mas o Cruzeiro está muito confiante de que Cássio vai topar sim, se mudar para a Toca da Raposa 2. Isso porque o goleiro virou reserva no Corinthians, né? Hoje o Cássio tem cinco partidas, já que ele está no banco de reservas. A última vez que ele atuou foi no dia 23 de abril passado, foi na derrota por 1x0 para o Argentinos Juniors. Depois disso, cinco partidas. Três vitórias do Corinthians, um empate e uma derrota. E o goleiro Cássio no banco de reservas para o garoto Carlos Miguel. Então o Cruzeiro tem sim interesse no Cássio, já enviou a proposta, e eu vou dar mais alguns detalhes para você nesse vídeo. Além do Cássio, qual é a outra situação? O Cruzeiro tem sim interesse no atacante Keno. É isso mesmo, o torcedor Cruzeiro quer o atacante Keno, jogador de 34 anos, que pertence ao Fluminense. Ele pode chegar à Toca da Raposa 2. É um nome que agrada muito a diretoria do Cruzeiro. Já foram feitos os primeiros contatos. A ideia é tentar chegar a um acordo com o jogador, antes ainda da janela de transferências, para que ele já chegue logo nas primeiras datas da janela de transferências, que se inicia no dia 10 de julho. E para finalizar, a cereja do bolo é Filipe Coutinho. Ele de fato vai jogar pelo Cruzeiro? A gente já tinha trazido aqui no canal do Thiago Fernandes que sim, que o Cruzeiro tinha interesse na contratação do jogador. No entanto, além do Cruzeiro, o Vasco também tem interesse na contratação do jogador. E o Filipe Coutinho tem uma preferência. A preferência dele é defender as cores do Vasco. É isso mesmo, ele tem essa predileção por defender as cores do Vasco. E isso é um trabalho feito pelo irmão do Filipe Coutinho. É o irmão do Filipe Coutinho quem trata as negociações. E o próprio Filipe Coutinho, ou melhor, o próprio irmão do jogador, já avisou à diretoria do Cruzeiro que, nesse momento, a predileção do atleta é pelo Vasco. Bom, agora vou pedir para vocês que, antes de mais nada, vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Lembrando que esses vídeos, todos publicados aqui no canal do Thiago Fernandes, são oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$100. Se você quiser recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafa Veloso lá no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado, viu? Está nascendo cabelo aqui, onde não nascia há muito tempo. Bom, vamos lá para as três informações. Primeiro, sobre o goleiro Cássio. O Cruzeiro enviou, de fato, uma proposta. Proposta pelo goleiro Cássio de três temporadas. O Cruzeiro quer fechar com o Cássio até dezembro de 2027. Esta é a ideia da diretoria cruzeirense. Só que o goleiro Cássio tem um contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. Ou seja, a partir de julho deste ano, ele já poderia assinar pré-contrato com outro clube. Só que ele só se transferiria a partir de janeiro de 2025. Então, a ideia do Cruzeiro é que o Cássio venha, chegue e se torne o titular da equipe e que ele assine um contrato longevo. O ponto é, o Cruzeiro precisa convencer o Corinthians. E essa questão no convencimento com o Corinthians é o que talvez tenha algum tipo de problema, algum tipo de imbroglio. Até porque a situação do Cássio é a seguinte. O Corinthians quer renovar com o jogador até dezembro de 2025. Ou seja, mais um ano de contrato. O Cruzeiro quer dar, além desse um ano de contrato, outros dois mais. Sem contar a questão financeira. O Cruzeiro vai pagar algo próximo do que o Cássio recebe hoje no Parque São Jorge. Então, para a situação envolvendo o Cássio, o Cruzeiro está confiante de que pode, sim, ter um sucesso nessas negociações. Até porque o Cássio perdeu espaço no Corinthians. Desde a partida contra o Argentinos Júnior, a última do Cássio como titular, o garoto Carlos Miguel é quem tem sido utilizado. Ele esteve em campo nas vitórias sobre Fluminense, América de Natal e Nacional do Paraguai. Também esteve em campo no empate contra o Fortaleza e na derrota do último sábado diante do Flamengo. Então, nesse momento, a gente está tratando uma situação de um goleiro que se tornou reserva no clube que ele defende. Goleiro de 36 anos, experiente, é tudo que o Cruzeiro gostaria nesse momento. A diretoria está até satisfeita com o Anderson, mas ele seria um reserva imediato do Cássio nesse elenco comandado pelo Fernando Seabra. Então, hoje o Cruzeiro quer, sim, a contratação de Cássio. Está muito animado com a possibilidade de acordo porque financeiramente e até pelo período de tempo de contrato é uma proposta superior à do Corinthians. O Cruzeiro envia uma proposta superior à do Corinthians e está muito animado com a possibilidade de ter o Cássio no elenco a partir de julho deste ano. A questão é, o Cruzeiro precisaria chegar a um acordo com o Corinthians pela liberação do jogador durante a janela de transferências que será entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. Mas tudo isso conduzido pelo diretor de futebol, aliás, o CEO do futebol do Cruzeiro, o Alexandre Matos. É ele quem conversa e tenta a contratação do goleiro Cássio. Bom, vamos para a segunda informação, que é referente ao atacante Keno. Tatiá já tinha publicado sobre isso e aí eu consegui confirmar. O Cruzeiro tem interesse na contratação do Keno. E qual que é a situação do Keno hoje? Keno tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Ele chegou ao clube em janeiro do ano passado, foi campeão da Libertadores, peça importante no título da Libertadores. E nessa temporada não tem jogado com tanta frequência, até porque se lesionou bastante. A última aparição do Keno foi no dia 16 de março. Estamos aí há quase dois meses do último jogo do Keno pelo Fluminense. E ele tem apenas oito jogos disputados. É isso mesmo. Ele disputou oito partidas nessa temporada e marcou em duas oportunidades. Aliás, marcou em uma oportunidade. Então, é um jogador que não tem tido tanto minuto em campo, até porque estava lesionado o atacante Keno, que disputou oito partidas nesta temporada, isso incluindo também o Mundial de Clubes, da temporada passada, na verdade. Então, são seis partidas nessa temporada, mais os dois jogos do Mundial de Clubes, que são considerados como a atual temporada. Então, o Keno é um jogador que agrada bastante a diretoria do Cruzeiro. Ele até ficou no banco de reservas na vitória do Fluminense por 1x0 sobre o Colo-Colo na semana passada, jogo válido pela Copa Libertadores da América. E aí, é possível que o Keno já fique à disposição do técnico Fernando Diniz. Está se recuperando de lesão, aliás, está recuperado de lesão, e o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador. Entende que seria um nome importante para o ataque, especialmente porque as opções de lado de campo são reduzidas no elenco hoje. O Cruzeiro tem ali o garoto Robert, o João Pedro, tem também o garoto Gabriel Verón, que está por empréstimo, mas é um jogador que está ali no elenco. E a outra opção é o Arthur Gomes. Então, o Cruzeiro quer um jogador mais experiente, um atleta que possa render mais nesse elenco atual. E para finalizar a situação de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho hoje tem uma conversa, teve uma conversa com o Cruzeiro, mas o irmão do jogador, que é quem está conduzindo as conversas referentes ao futuro do atleta, já informou a diretoria cruzeirense, que nesse momento o Felipe Coutinho tem interesse em voltar ao Vasco. A ideia do jogador é retornar ao clube que o revelou no futebol brasileiro. Lembrando, o Felipe Coutinho deixou o Vasco em 2008, para defender as cores da Inter de Milão. Ele até voltou ao Vasco por empréstimo, e depois foi novamente de volta ao futebol europeu. E aí passou pelo Espanhol, da Espanha, voltou a Inter, passou pela Olívia, passou pelo Barcelona, passou pelo Bayern de Munique, esteve no Aston Villa, e agora o Aston Villa o emprestou ao Aldo Raio do Catar. Então, ele hoje está no Aldo Raio do Catar por empréstimo. O jogador volta ao Aston Villa da Inglaterra no dia 30 de junho de 2024. É quando se encerra o contrato dele com o Aldo Raio por empréstimo. Só que ele tem um contrato com o Aston Villa até 30 de junho de 2026. Ele não está nos planos do clube. E aí, uma possibilidade de retorno ao Brasil, ela é tratada como uma prioridade pelo próprio jogador. O ponto é, nesse momento, o Felipe Coutinho dá a predileção, dá preferência ao Vasco. Caso o Vasco não chegue a um acordo, inclusive ele estará lá à disposição de Felipe Coutinho, e vai tentar também a contratação desse jogador. Mas o meio atacante de 31 anos, nesse momento, ele tem predileção por um retorno ao Vasco da Gama. Bom, por hoje é isso, meus amigos. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, que deixem o like no vídeo, e que compartilhem esse vídeo com os seus amigos. É sempre muito importante para o meu trabalho. Um beijo para vocês e até a próxima.